Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar o vídeo mais pedido da história desse canal todos os anos. Esse ano eu demorei um pouquinho para trazer para vocês, mas agora tá aí meu material escolar 2018. Vamos lá? Bom, vocês sempre me perguntam nesse tipo de vídeo. Eu tenho 12 anos, tô indo para o sétimo ano, e eu não reprovei, ok? Esse ano eu comprei todo o meu material lá na papelaria Maria Cereja, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Se você for da região ou de Balneário, eu super recomendo você comprar lá, porque tem tudo que você vai precisar. Eu encontrei tudo do jeito que eu queria, ainda melhor. O endereço da Maria Cereja vai estar aqui na descrição, tudo bem? Bom, vou começar mostrando para vocês minha pasta. Eu comprei essa pasta transparente. Quem quiser ver o vídeo de eu comprando material e do pré-material escolar vai estar aqui nos cards. E dentro aqui eu já pus as divisórias do meu fichário, que para quem não sabe esse ano eu vou usar fichário. E as divisórias são muito diferentes da cor do fichário, então eu vou trabalhar com scrapbook nelas e vou deixar parecidas com o fichário. Agora eu vou mostrar para vocês minha agenda. Este ano eu vou tentar usar a agenda. Ano passado eu comprei e eu não usei, eu só tirava foto do quadro. Minha agenda é essa, gente, super linda. Está escrito Levanille. Minha mãe que me ajudou a escolher. Ih, sério, eu achei uma graça. Ó, ela é assim por dentro. Essa é a contracapa. Tem a abinha de plástico para guardar coisas. Os adesivos são super lindos. E tem folha dupla, então é tudo isso de adesivo. As folhas da agenda são bem bonitinhas, bem detalhadas, mas cada mês, ó, é uma cor, é bem legal isso. Eu adorei. Este ano eu fiz um planner. Como assim fez um planner? Gente, para quem não sabe, planner não é uma agenda, nem um diário, mas é parecido, é para você se organizar. E eu fiz lá na Maria Cereja com as minhas amigas, a gente fez uma aula de scrapbook. Scrapbook, para quem não sabe, eu não sei explicar direito, mas você monta com papel, as coisas, fica super bonitinho. E a gente fez um planner. Ó, este aqui é o meu. Super lindo, gente. A gente montou tipo do zero ele. A capa é assim. O meu tema é nuvens e cactos. Aqui está escrito felicidade sempre aqui. Tem nuvem super bonitinha, que está encapado, ó, com plástico. Aqui tem esses detalhes de cactos. E aqui a gente fez a abinha igual a do caderno, tá vendo? Tem dois cactos e a gente fez dois marcadores de página. Tem esse. Na verdade, esse eu fiz por conta própria. E esse de coração também super bonitinho. E a folha do planner é assim, ó. Isso que diferencia de uma agenda, ó. Não tem data, estão vendo? É super legal e é para cada dia da semana que você se organizar. Mas, Malu, se você não vai usar na escola, por que é material escolar? Porque eu vou me organizar com tarefas de casa, trabalho, coisa para o canal, para eu não me confundir. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas do meu estojo, que vão dentro do estojo. Vou começar mostrando transferidor. Eu não ia comprar esse ano, porque não precisava, só que do ano passado, no final do ano, quebrou. Então eu tive que comprar. Comprei uma régua de 15 centímetros, ó. Porque eu não comprei de 30, porque eu já tinha em casa, então eu não comprei. Vou mostrar para vocês o meu apontador. É este aqui da Capricho. Eu mostrei no pré-material escolar, ele é bem grandão. E eu ajo o apontador grande, com depósito, para não ter que ficar indo no lixo e tal. Marca textos, eu amo marca textos. Este eu não comprei quatro. Eu sei que eles estão nada combinando, mas tudo bem. Eu não comprei kit. Comprei este da Faber Castel, azul. Tem essa pontinha, desse modelo. Comprei esse em gel. Esse ponto aqui, ó. Eu gosto de em gel, porque não passa para o outro lado da folha. Esse aqui, eu ganhei lá da Eureka Brinquete. Vocês viram no pré-material da Crayola. Tem essa ponta amarela. E tem a ponta branca, que apaga. Então eu passo a amarela. Ah, errei, marquei errado. Eu passo a branca e apago o marquete. Muito mágica, gente. Não é mesmo? Tem esse aqui que eu mostrei no pré-material escolar. Que eu ganhei de uma seguidora. Que eu não lembro o nome dela, mas se fosse você que me deu. Muito obrigada. Da Estabilo. Com essa pontinha. Ele é rosa. Estéreo, eu amei muito. Mas eu não achei mais desse para vender. Infelizmente. Mas eu gostei dos que eu comprei. Da Eureka Brinquedos. Que também vai ter o endereço aqui na descrição. Eu ganhei essas canetinhas da Crayola, ó. Tem seis canetinhas. Tem... Olha como é que é a ponta delas. Tem glitter. Tem verde, roxa, dourada, prateada, azul e vermelha. E eu amei muito. Esse ano eu não comprei canetinha normal. Porque eu não senti necessidade. Eu tenho em casa. Então eu não comprei. De post-it. Eu tenho esses aqui. Eu não vou levar muitos esse ano. Eu tenho esse aqui. Da marca do post-it mesmo. Que é marcador de página, né? Dessas cores. E tem esses dois. Ó. O rosa, quadradinho. E o amarelo. Que eu ganhei de uma seguidora no encontrinho do dia 12. Que teve. Ela me deu. E muito obrigada. Foram duas, eu acho que me ganharam. Muito obrigada. Menino. Precolas. Muito legais esse ano, gente. Eu comprei essa normal da Prit. Não tem nada de mais. Bem pequenininha. Porque eu não uso muito. E essa aqui, gente. Isso é muito show de bola. É uma fita. Cola em fita, ó. A ponta é assim. E é tipo um corretivo. Você passa e ela gruda. E eu achei muito bom. Porque não faz lambança. Não é mesmo? Borracha. Eu tenho três borrachas. Essa aqui que eu ganhei lá da Maria Cereja também. Que eu mostrei no Pré-Material Escolar. Azul. Da fábrica. Essa eu já tinha no final do ano passado. Só que eu nunca usei. Eu comprei e não usei. Eu esqueci. Da Capricho. Só que essa eu acho que eu vou deixar em casa. Porque é muito bonitinho. Então eu acho que eu não vou levar. E essa aqui que eu peguei da última vez que fui lá na Maria Cereja comprar o material. Que a Greta, dona da loja, me disse que ela é de desenhista. E que ela é muito boa pra apagar. Então eu vou testar. O compasso é o do ano passado. Porque eu não uso esse treco. Então eu não senti necessidade de comprar o outro. Comprei esse corretivo. Que eu sempre compro esse. Porque eu acho muito bom. Da fábrica Stel. Só que ele vai acabar. Eu tenho certeza. Porque eu uso muito corretivo. Comprei essas canetas. Que vocês viram no Pré-Material Escolar. Do Instagram. De uma lojinha online, né? No Instagram. Tem essa. Que é esse azul claro. Ela é clara. Não é um azul tipo de escola. Essa que é roxa. Elas são boas pra fazer títulos. E essa é de gatinho. Que é preta. E eu amei muito. Achei muito fofinha. Gente. De caneta. Eu também comprei. Só mais essas três. Essa que eu adoro. Eu sempre compro. Da Pilot. Ela é muito boa. Comprei a preta. Do mesmo tipo da Pilot. E comprei essa normal. Da Fábrica Estel. Que eu também gosto. Bom. Eu comprei. De coisas pra escrever. Eu comprei. Uma lapiseira. Vocês viram no Pré-Material. 05. Não. 07. É 07. Só que eu comprei o grafite errado. Gente. Sou muito burra. Ó. Eu comprei o grafite 05. A lapiseira é 07. Eu tenho que trocar. E comprei. Esses três lápis. Do que eu dei a ponta agora. Gente. Esse aqui é da Capitão. Capricho. Esses dois são da Fábrica Estel. Aqueles que eu gosto muito. E esses dois aqui. Eu comprei no final do ano. E eu esqueci de usar. Então eu vou deixar eles em casa. Pra casa acabar os meios da escola. E esse tem uma borrachinha até. Gente. Comprei essas canetas em gel. É do Signo. É uma coleção de Signo. E eu gosto muito de caneta em gel. Pra escrever título. Essa é dourada. Olha como é que aponta. E eu comprei. Cinco. Verde, água e roxa. Rosa e azul. E a metálica dourada. Eu no pré-material escolar. Disse que não ia comprar tesoura. Só que a minha. Eu percebi que ela tá frouxa. Então pra cortar tá muito ruim. E ela tá toda suja. Então eu peguei essa aqui da Capricho. Que tem tampinha. Achei super fofo. Então eu vou usar essa. E isso é as coisas do meu estojo. Comprei esse aqui. De Fine Pants. Da Fabricastel. Que lançou esse ano. Eu ia comprar isso também. E eu só que achei essas mais legais. Vem 12 cores. Sério. É ponta fina. Caneta ponta fina. Eu me apaixonei. Ó. Assim que eu vou pegar uma pra demonstrar. Ela tem essa ponta bem fininha. Pra escrever título. É uma beleza, gente. Fiquei muito feliz que eu encontrei lá na manhã cereja. E sério. Amei demais. Bom. Comprei. Lápis de cor. Lápis de cor. Comprei este preto. Da Fabricastel. O lançamento. Também fiquei muito feliz que eu encontrei. 24 cores. Eu não uso muito na escola. Mas eu uso pra fazer trabalho. E usar em casa também. Vou abrir a caixa. Pra mostrar pra vocês. Esse é o amarelo queimado. Ele é super soft. Ele todos escrevem na folha branca e preta. E é super lindo. Sério, gente. Fiquei apaixonada. Agora vamos para cadernos, fichários. Coisas que vocês amam. Porque eu também amo. Então eu tenho certeza que vocês gostam muito também. Gente. Meu fichário. Tcharam. É a gente da capricho. Fiquei apaixonada. Serião. Olha. Tudo a ver comigo. Nicônios. Pirulitos. Arquíris. Muito bonito. Decidi usar fichário esse ano. Nunca usei. Tomara que eu me adapte. Porque eu quero ser mais organizada. Então acho que vai ajudar. Assim é a contracapa. Da IT. Essa folhinha de plástico para guardar coisas. E a folha desse fichário é assim. Muito legal. Tem adesivo. Ó. Adesivo super lindo. Igual os do caderno da capricho. E a folha, gente. Sério. Ela é muito linda. Aqui tem esses detalhes de constelações. Mas a folha em si é bem básica. Eu gostei bastante. Mas como eu sei que esse bloco de folhas vai acabar. Eu peguei mais um igual. E provavelmente no ano eu vou ter que pegar bem mais. Mas por enquanto eu peguei só esse. Bom, gente. Agora eu peguei dois cadernos. Eu não peguei muitos porque eu vou usar fichário. Peguei um de dez matérias que eu vou usar para matemática. Matemática. É que eu tenho duas matemáticas. Matemática normal. E grama. Que é uma matéria da minha escola. Não sei se na de vocês também tem. Não é gramática. É uma matéria que você aprende matemáticas que você já aprendeu. Você recapitula a coisa de matemática dos anos que você já passou. Eu peguei esse caderno. Muito lindo. Também da Tilibra. Tá escrito Feeling. Eu ia pegar um outro da Capricho. Só que eu vi esse capo e falei. Não. Tem que ser esse. Tem que ter tudo a ver comigo. Tem esse unicórnio. Tá escrito Magic. Tick. Sério. Uma graça, gente. E como eu uso muita matemática, eu peguei um caderno separado. Daí aqui a contracapa. Olha isso, gente. Que coisa linda para guardar as folhas. É um arco-íris. E aqui atrás também tem. E os adesivos, gente. Olha isso. Que lindos. Tem para marcar página. Muito legal. Os dados eu ainda não preenchi, mas eles são assim. E daqui são os restos dos dados. E a folha, ela é assim. Ela é bem básica, mas tem coraçõezinhos no negocinho da data. Mas ela é bem pretinha. Eu gostei bastante. Meu último caderno, ele é de produção de texto. Na minha escola tem que ter um caderno exclusivo para produção textual. E eu peguei... Tcharam! Esse de uma matéria. Tem que ser de uma matéria. Igual a minha agenda. Na verdade, a minha agenda, ela, como vocês viram, ela é verde. As folhinhas são verdes, roxas e rosas. Essa é azul, rosa e roxa. Super linda. E que nem a da agenda, sabe de outras cores. Dentro ele é assim, que nem a agenda. Tem a folha de plástico. Os adesivos, ok? Esse não é folha dupla. Os dados, sério, são uma graça. E a página é super simples, muito boa para enfeitar. Bom, gente, vamos para a última parte do meu material. Que é mochila, estojos e essas coisas. Este ano, eu comprei uma mochila da Imaginarium. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, ela é de gatinho. Muito linda, ó. Ela é peludinha. Ela tem um tamanho bom. A minha daqui que eu peguei era muito grande. Essa aqui é boa, porque ela é um pouco menor. Tem as orelhinhas, ó. E pra quem não sabe, eu tenho um gato preto. Depois eu pego ele pra mostrar. Então ficou super a ver. Veio com esse chaveiro de peixinho. Que eu vou deixar, porque eu achei fofo. E eu vou guardar como carteira, né? Eu vou guardar dinheiro aqui pro lanche. Ó, um peixinho cinza. E abre. E aqui só tem duas divisórias. Essa e essa. Aqui eu vou guardar a tralha, provavelmente. E eu coloquei, por conta própria, esses pins. Então eu coloquei um de milkshake, um de abacaxi e um de coração escrito Girl Power. Então essa mochila é perfeita pra mim. Eu amo gatinhos. E eu amei muito, gente. Sério. Meu estojo é do conjunto. É do Imaginário também. Ele é o preto. E tem essa carinha do gatinho. Tem a boquinha e o narizinho. E ele é, até que ele é bem grandinho. Parece que ele é menor, mas ele cabe bastante coisa até. E aqui eu vou guardar coisas principais. Lápis de escrever, tesoura, borracha. Coisas de, que usa pra caderno, essas coisas. Tchanan. Comprei essa necessaire. Na verdade não é uma necessaire. Pode ser usado pra estojo necessaire. De gatinho. Escrito, you're perfect. Porque é como se fosse um gatinho falando, é perfect. E ela é holográfica, super mega linda. Eu vou botar lápis de cor, aquelas canetas ponta fina e coisas do tipo aqui. Porque não cabe tudo no outro. Então, esses são os estojos, minhas coisas. Se esse vídeo bater 1.500 likes, eu faço um vídeo organizando meu material escolar. Organizando cadernos, fechados, estojo. Então, curtam muito. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal pra não perder nada. Ativa todas as notificações. Porque o YouTube às vezes não manda os vídeos. E é óbvio que você não quer perder. Não esquece de curtir o vídeo. Porque quando você curte, o YouTube sabe que você gosta dos meus vídeos e continua te enviando. Me segue em todas as minhas redes sociais. Me segue no Instagram, Malu Altman. Lá eu posto várias fotinhas bem legais. Me segue no Musical.ly, Malu Altman. Eu posto vídeos mais descontraídos, super legais também. Minha fanpage é Malu Altman. É tudo Malu Altman, tá bom? Beijão e tchau! Tchau!